Vou compartilhar com você hoje informações sobre o bebedor de água eletrônico da cor prata da Electrolux, modelo BE11X. Gente, esse modelo é muito bonito, eu achei ele simplesmente incrível em relação ao designer, ao acabamento, sabe? Ele é muito elegante, combina muito bem com qualquer tipo de ambiente, além de ser muito funcional, esse é um ponto muito bacana. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o melhor preço do Brasil e poder deixar um link de referência para você aqui na descrição. Assim, você pode acessar, pode conferir a ficha técnica, pode conferir todos os detalhes, todas as informações, tá? E se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilha com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo. Como ele está sendo para você, o que você está curtindo nele, o que você está conseguindo extrair de máximo de benefício. Isso vai ser muito legal você deixar a sua opinião aqui nos comentários, até para você também poder ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal. Então, opina sobre tudo, tá bom? Mas eu achei ele muito, muito top, super elegante. Ele vai ter aí fluxo de água flexível, você tem bandeja removível, tá? Que facilita na hora de você limpar, fazer a higienização muito legal. Você tem três modos de temperatura, natural, fria e gelada, sabe? Isso é muito bacana. Você tem o perfurador do galão, sabe? Que você pode repor o galão de forma fácil, sem dor de cabeça. Isso é incrível, assim, é simplesmente sensacional. Achei muito bacana e por isso que eu vim aqui compartilhar com você, para que você possa entender um pouco mais sobre esse modelo. Acesse o link na descrição, olha a ficha técnica, vê todos os detalhes. Se tiver dúvida, me deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Se adquiriu o seu, volta aqui, compartilha com a gente. Vai ser muito legal saber de você o que você está achando sobre esse modelo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Aproveita para você se inscrever clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, tá bom? Manda para um amigo, manda para uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não garante um bebedor de água desse aí de presente, né? Você não ganha um bebedor desse de presente, de alguém que gosta muito de você. Também sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal, você ajuda o canal a crescer. Você ajuda o canal a se desenvolver. E eu agradeço muito toda essa força, todo esse apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais, pessoal. O link está aí na descrição. Acessa, confere. Se garantir o seu, volta aqui e conta para a gente depois. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.